Pode ir, Léo. Muito bem! Você falou que tinha mais quantas? Você estudou quatro músicas? Sim. Muito bem! Parabéns! Muito bem! Estou bom! Estou bem, Léo. Estou embora! Sim! Estou bem, Léo. Estou bem, Léo. Estou bem. Estou bem, Léo. Ele é o restaurante, Aquecoula. Azul. Ah! Amém. Amém. Amém.